Olá tô de volta seja muito bem-vindo quando aquela mulher que você é afim dela quando ela vier conversar com você ela vai notar que você tem um cheiro diferente que você realmente sabe se arrumar bem e que você é um cara incrível um cara top um cara de alto valor ela maior querer de cheirar todinho esse assunto te interessa então se inscreve no canal deixe o seu like e bora para o vídeo dica número um mantenha os pelos do seu corpo aparados pelos grandes pelos em excesso eles só vão aumentar a umidade eles só vão reter o suor ou seja você pode não cheirar bem a pare os pelos da sua região peitoral a para os pelos das suas axilas a para os pelos da região íntima onde houver pelos eles devem estar bem cuidados eles devem estar aparados agora se você gosta de ter pelos grandes pelo corpo você deve tomar muito cuidado você deve ter uma ceia incrível com eles porque se você não tivesse sabe ó não vai dar certo a dica número dois é que você deve lavar os seus cabelos todos os dias se você não gosta de lavá-los todos os dias lave pelo menos dia sim dia não a não ser claro que você tem algum problema no seu couro cabeludo que o médico te recomende algo diferente mas você não tem lábios todos os dias e cuidado com shampoo e você compra para lavar os cabelos você deve escolher um shampoo que lava bem seus cabelos tá um shampoo que deixe seus cabelos com brilho cuidado shampoo de má qualidade só danifica o seu cabelo só destrói o seu couro cabeludo a dica número três é que você deve ter uma pele hidratada uma pele desidratada ela não fixa direito perfume ele vai durar pouco no seu corpo você vai passar e logo depois ele vai evaporar ninguém vai sentir o cheiro do perfume que você passou use o hidratante tipo esse aqui ó eu gosto muito você tá fio ele é neutro tá ele não tem cheiro isso é top demais passando uma vez ao dia uma vez somente ele vai deixar sua pele hidratada o dia inteiro eu vou explicar para você o motivo que a sua pele deve ser bem tratada o perfume ele tem três notas tá três notas olfativas ele tem a nota de saída a nota de corpo ea nota de fundo quando nós aplicamos o perfume passado sair dois a dez minutos a gente sente a primeira nota a nota de saída é o primeiro cheiro que a gente sente quando aplica um perfume depois que a nota de saída vai embora vem a nota de corpo o cheiro da nota de corpo ele dura aí por volta de duas a seis horas a nota que fica mais tempo é a nota de fundo ela pode durar por exemplo até oito horas mas se a sua pele está ressecada nada disso vai acontecer ou seja você comprou um perfume caro demais mas esse perfume ele não vai durar em você ele vai evaporar facilmente ou seja você vai jogar o seu dinheiro fora mas a pele hidratada ela traz essa magia do perfume ela faz essas três notas trabalharem perfeitamente ou seja é você cheirando bem por mais tempo a dica número quatro é que você deve saber aplicar o perfume nos pontos quentes nos pontos corretos são aqueles em que as veias em que as artérias ficam mais próximas da pele e pulsando mais perto da pele ela fica mais quente e consequentemente ela exala melhor o seu perfume que você aplicou os principais pontos quente são nos seus cotovelos de um lado e também do outro e nos seus pulsos de um lado e do outro você pode aplicar também no peitoral mas é claro sem camisa para fixar mesmo na pele outro ponto quente importante também são atrás dos joelhos tá nas dobras é errado você aplicar para cima e cair dentro não funciona é errado você aplicar na sua blusa não funciona o perfume ele deve ser aplicado somente em contato com a sua pele aplicar no cabelo não é legal eles podem conter álcool eles podem ressecar o seu cabelo aplicar nas roupas também não é legal eles podem estragá-las eles podem até manchá-las aplique somente nos pontos quentes para você ter um cheiro incrível irresistível e finalmente dica número cinco para você ter um cheiro incrível aquele cheiro e quando você passa e não quer se as mulheres o dado com que você come a sua dieta ela interfere no seu cheiro no só que você exala por exemplo se você tem uma dieta rica em alho rica em cebola rica em couve-flor rica em brócolis esses alimentos eles contém enxofre e o enxofre ele pode deixar o seu suor não muito agradável se você por exemplo tem uma dieta muito rica em carne ela contém muita proteína e consequentemente haverá aumento na produção de amônia amônia em excesso ela vai deixar o seu suor com um cheiro mais forte pode ó fedeiro um pouco o interessante é que você tem uma dieta equilibrada rica em frutas e verduras ou seja alimentos que contém muita fibra eles podem ajudar a melhorar o seu metabolismo porque as frutas as verduras ou seja os alimentos ricos em fibras eles expulsam mais facilmente as toxinas do nosso corpo aquelas toxinas que são responsáveis pelo mau cheiro e para fechar você deve tomar também bastante água porque a água ela dilui o nosso suor e diluindo o nosso suor ele vai ter um cheiro mais agradável mais fraco mais leve tome pelo menos dois litros e meio de água por dia isso é muito importante para você ter um cheiro irresistível então obrigado esse foi o vídeo hoje eu espero que você tenha gostado caso queira trocar ideias comigo todos os dias me chama no instagram no instagram arroba emerson ponto berg abraço valeu